Essa mulher, minha apaixonada, feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o mentiço que ela me fez, feiticeira, feiticeira, feiticeira Essa mulher, minha apaixonada, feiticeira, 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 eu não posso negar o mentiço que ela me fez, feiticeira Eu não posso negar, ouvir disso porque é Eu não vivia só assim, eu não sei o que é Eu não vivia só assim, eu não sei o que é Eu não posso falar Eu não vivia só assim, eu não sei o que é Só vem te achorar É isso que apareceu e qualquer luz do fogo de sua magia Ai, tá com a tua despesa Ai, tá com a tua despesa Ele te encerra Ele te encerra Ele não vai pegar Essa mulher que vai chorrer Ele te encerra Ele te encerra Eu não posso negar, ouvir disso porque é Eu não posso negar, ouvir do fogo de sua magia Ele te encerra Ele te encerra Ele te encerra Ele te encerra Eu não posso negar, ouvir disso que ela me fez Eu não posso negar, ouvir disso porque ela me fez Ai, tá com a tua Queen No nosso aulaão